Fala galera, aqui é o Wesley do canal Westbeer, bem vindos mais a um vídeo do canal Bom galera, hoje a gente vai falar sobre o Bebê Celestial, beleza? Vou explicar pra vocês aqui de uma forma resumida Bom, primeiramente vocês tem que vir nesse NPC aqui, ó Metrona Celestial Fica na zona oeste, aqui da cidade do dragão Fica perto do gerente de mascotas aqui Aí você clica Aí vocês vão Clicar Advento Bebê Celestial Aqui, ó Deixa eu clicar de novo aqui, Advento Bebê Celestial Aí vocês criam o nome do seu bebê Eu já criei o meu, por isso que não vai dar pra criar E aí eu vou mostrar pra vocês aqui Beleza? Mas pra vocês poderem ativar o Bebê Celestial Vocês tem que fazer uma quest pra liberar o Bebê Celestial Eu fiz um vídeo também fazendo a quest do Bebê Celestial Tem uma quest aí bem simples de fazer, não é muito difícil, bem tranquilo Bom, aí vocês criando o seu Bebê Celestial Vocês vão clicar nele na aba aqui do Bebê Celestial E aí vocês vão ver essa árvore aqui do Bebê Celestial Essa árvore Você coloca esses avatares aqui Dentro da árvore E tem que ser os melhores Tem que ser as melhores pontuações Melhorar Lago do Zenith Esse Melhorar Lago do Zenith Quando vocês passam o mouse aqui na barrinha azul Ele chega até level 10 O meu tá level 7 Isso, ele melhora a porcentagem de vim melhores cartas Melhores avatares Essas cartas de avatares aqui pra me colocar na árvore O meu tá level 7 E eu vou par pro level 8 Tá vendo ali, Lago do Zenith 7 Então vou melhorar aqui Aí você gasta ouro, galera Pra melhorar Ah, upei pro level 8 Tá level 8 Todo dia você ganha 20 ouros É esse potencial aqui, ó Eu tô com 12 ouros agora Porque eu gastei Melhorando aqui o Lago do Zenith Então, todo dia você tem 20 ouros E você pode gastar esses 20 ouros Você tem que gastar esses 20 ouros Beleza? Bom, eu vou atualizar aqui A primeira atualização é gratuita Depois da primeira atualização Você gasta 2 de ouros para atualizar Beleza? Pelo que eu tô percebendo Eu vou pegar o azulzinho Aqui mostra Ah, vou mostrar pra vocês também Aqui, ó Lago Essa opção aqui do lado do atualizar Lado direito Aqui no canto superior direito Lago Aqui mostra As cartas É... O level das cartas O laranja é um dos melhores E tem esse vermelho aqui Que é o melhor de todos Que ele tem mais pontuação O laranja tem essas pontuações O roxo também E o azul Eu percebi Que ao atualizar Não tá vindo as cartas que eu quero Que é a cor laranja A maioria que eu já roletei mais de uma vez Não vem Certo? É... Atrás de laranja é a carta roxa As roxas são as melhores Né? Então eu vou pegar Então eu vou pegar essas duas roxas Não tem problema pegar Assim Agora eu vou Colocar as cartas É importante colocar as cartas Galera Mesmo você estando no level baixo No lago zenith Da árvore Pra gerar mais pontuação Pra você Na hora que você For tutorar Tá? E aqui no canto superior esquerdo Tem a aba tutorar A aba tutorar Ela vai aumentar O... A pontuação Do bonequinho aqui Que tá criança Tá vendo? Esse bonequinho Essa bonequinha É minha aqui E aí são 15 dias Que tem que tutorar Essa... Esse avatar Ele vai crescendo Até ele ficar adulto Então eu vou tutorar Aqui ó Quando o tutorar For concluída Mas nada pode ser feito Até o fim do dia O ponto inicial Que eu já fui ganho Será limpo Às 24 horas Essa ação De tutela Aumentará As pontos Do crescimento Do bebê Em 1690 Deseja continuar? Então galera Aumenta a pontuação Essas cartas Aqui que eu coloquei Na árvore É bem simples De colocar Você clica Com o botão esquerdo No mouse E arrasta Para a árvore Ela gera pontuação E essa pontuação Você... Quer ver? Tá 1600 Vou clicar em tutorar Beleza Agora eu vou tutorar Mostrar pra vocês Contagem de tutela 10 horas e 51 minutos Então depois de 10 horas e 51 minutos Eu vou poder tutorar novamente Beleza? Então aqui tá Tempo de 5 de 15 dias Então faz 5 dias Que eu tô tutorando Amanhã vai ser o sexto dia Essas cartas Que eu coloquei Elas dão 4.130 pontos Tem um ponto de exclamação Também Deixa eu ver aqui Criança celestial Nível mudando Requer 0 ponto Criança celestial Nível real Necessário 50 mil Pontos Ah tem uma pontuação Aqui ó Quanto maior pontuação A sua criança tiver Na árvore Melhor Mais chance Ela tem de você Ter uma pontuação boa O que que acontece Galera? Vou mostrar pra vocês aqui O bebê celestial Eu peguei Eu fiz a primeira vez Esse aqui ó Esse personagem aqui Ele chegou Level 20 Esse avatar Que eu tava upando Aqui no bebê celestial É padrão Level 20 Porém ele poderia ter chegado Level 30 Level 40 Se eu tivesse tirado Uma pontuação boa No bebê celestial Eu tenho um amigo meu Que ele falou pra mim Que é na sorte Então é um pouco Na sorte De você conseguir Um level maior Num bebê celestial Entendeu? Ele conseguiu Level 40 Gratuito De uma forma gratuita Os levels Do bebê celestial E dá E quanto maior Level do bebê celestial Que aqui ó Que eu vou mostrar pra vocês Quanto mais level O bebê celestial Mais pontuação você ganha Mais atributos Você ganha no seu personagem No seu avatar No seu personagem Do jogo Beleza? Então É bem interessante Essa ferramenta Do bebê celestial E aí Todo dia Você tem que Tutorar É bem simples Então eu mostrei pra vocês Como funciona O lago zenit Que você Você tem uma probabilidade Maior De vir em cartas boas Quando tá no level maior O meu tá level 8 Não tá bom ainda O ideal é level 10 Pra vir mais Avatares Laranjas Ou até o vermelho Que vem em bastante pontuação E aí galera Tem mais um truque Que eu esqueci de mostrar Pra vocês Quando vocês têm Três cartas repetidas Suponhamos que eu tenho Três cartas Desse cara aqui Que tá com o livro Eu tenho três cartas Iguais Aí quando você Coloca as três cartas Aqui embaixo Aqui ó Onde tá meu mouse Automaticamente Ele vai upar Ele vai pra duas estrelas Eu Aqui ó Tá vendo Eu tenho um avatar Aqui ó Que tá com 780 pontos Ele tá com duas estrelas Então Ele ficou mais forte A carta de avatar Ele tá com duas estrelas Ele pode chegar até Três estrelas Acho que o limite É três estrelas Beleza Pelo que eu tô vendo aqui ó Eu tô com 780 pontos E tem um verdinho ali ó Marcando 780 pontos Ele pode chegar até 2340 Então Pra mim fazer Ele três estrelas Eu tenho que ter Três cartas Com duas estrelas Desse Desse cara aqui Entendeu Então eu tenho que ter Mais Eu tenho Na verdade eu tenho que ter Mais duas cartas De duas estrelas Aí ele transforma Em três estrelas Entendeu É mais ou menos isso Aí tem que transformar Mais duas cartas Em duas estrelas Aí ele transforma Em três estrelas E aí é isso aí Beleza Bem simples De resolver Bom Eu acho que é isso Eu acho que não tem Mais o que explicar Sobre a parte Do bebê celestial Tá Demora 15 dias Né Então o crescimento A árvore Atualizar Tem uma taxa De dois de ouro Aqui tem O slot Aqui é como se fosse Slot Pra você colocar Mais avatares Mais Esses avatares Aqui Do bebê celestial E bom galera O vídeo fica por aqui Mesmo Espero que vocês tenham gostado É um vídeo Bem resumido Mesmo pra vocês Sobre o bebê celestial E É isso aí galera Beleza Aqui no feedback Mostra Os leves Se você conseguir O bebê celestial Nível 40 Você vai ganhar De física Mais 100 Se você conseguir O level 50 Vai ter mais HP 150 Ele chega até Level 100 Tá Ele chega até Level 100 Que é o Na verdade Level 105 Que eu tô vendo Aqui ó Ganha Ganha Acho que ganha 5 De nível de ataque Mais 5 Né Nível 90 Nível de death Mais 4 Espírito Nível de ataque Nível Maior nível Mais 5 Esse level 105 Eu não entendi Muito bem Maior nível 105 Mas tudo bem Beleza É Esses são os atributos Dos leves Do Do bebê celestial Pra conseguir Level 100 Galera Realmente é na sorte Pra conseguir Tá Tem que tentar Várias vezes Ou se você não quer Depender da sorte Você vai ter que Gastar dinheiro Você vai precisar Dos itens Do bebê celestial Que esses itens Aqui ó Pra poder Upar o level Do bebê celestial Tá E pra poder Upar o level Do bebê celestial Você tem que ter Chegado no level 20 Você tem que passar Os 15 dias De tutoração De tutorar O O Seu avatar Seu bebê celestial Depois dos 15 dias Ele vai Aí você vai ter a sorte De ter level 40 Level 30 Level 50 Aí é na sorte Tá Mas o padrão Level 20 mesmo Do bebê celestial E aí você Quando ele chega Level 20 Aí você tem que Upar ele Pro level 20 Aí depois do level 20 Ele já pede Os drops Do bebê celestial Pra poder Upar Tá Então é tipo isso Aí você tem que Gastar dinheiro Você tem que Comprar na loja De gold Ou De algum Jogador Mas pelo que Eu tô vendo aqui Não pode ser Negociado Então na loja De gold Tem que comprar Tá Então galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixa seu like Pra ajudar a gente No canal Beleza E se inscreva No canal Beleza galera Tamo junto É nóis Valeu